Olá meninas, tudo bom? Eu estou aqui para começar mais um vídeo. Eu vou fazer um vlog na minha noite, organizando as coisas e fazendo janta. Eu estava em outra cidade, eu fui desde o começo da semana, aliás, eu fui no domingo, voltei hoje, hoje é quarta-feira. E aí a minha casa está muito bagunçada e eu vou estar organizando, limpando e fazendo a janta com vocês. Para quem gosta do vídeo, não esquece de dar o like. Estou esperando dar o like, hein? E deixar aí nos comentários qual tipo de vídeo vocês preferem assistir. E também compartilhar o vídeo para me ajudar a divulgar o canal. Então, meninos e meninas, vamos lá para o vídeo. Estou usando aqui o quarto, o quarto está bem bagunçado, isso aqui é roupa para lavar. Essa ali é a roupa limpa que eu trouxe para poder guardar e as bolsas. Eu vou organizar aqui. Eu vou organizar tudinho e vou mostrando para vocês. Então, vamos lá. Tudo limpinho, ó. O chão brilhando. Tudo limpinho. Já estou cansada. Varri, passei pano, guardei as roupas, organizei tudo. Limpado aqui no banheiro, organizar isso aqui, limpar. Agora eu mostro para vocês. Gente, tudo limpinho. Aí, lavei lá. Lavei o espelho, está até molhado. Jogar um desinfetantezinho aqui. Tudo limpinho. Bora para a próxima. Veneza suja. As vasilhas para guardar. Aqui está cheio de poeira. Lixo. Aqui está para varrer. Lixo. Ali tem lixo, trem para jogar fora. E aqui está para varrer. As minhas coisas estão aqui em cima, porque eu tenho que levar para o salão, porque eu levei para Nova Veneza para fazer algumas unhas lá. A unha está lavada. Ali em cima é a carne. Eu aproveitei, ó. Limpinha. Varrido. Eu aproveitei e cortei essa carne aqui para poder cozinhar. Fiquei a cebola e a maçã. Aqui está assim. Eu vou... Aqui eu já vou limpar e vou fazer uma carne e uma comida. Aí para cá eu vou organizar. Olha, já está organizadinho. Eu vou organizar a parte da sala agora. Eu vou organizar. Cebola, alho. Um pouquinho... Uma colherzinha de tempero. Um sazon. Uma pimenta... Um pouquinho de pimenta do reino. Para fritar aqui. Vou fogar a carne agora. A carne. Coloquei a água agora. Eu vou deixar ela cozinhando. Gente, assim ficou meu prato. A carne cozidinha. Arroz. O macarrão com sardinha. E esse tomate é o da minha horta. Então, meninas e meninos. Esse foi o vídeo. Hoje já é outro dia. Eu esqueci de terminar o vlog para vocês ontem. Esse foi o vídeo. Para quem gostou do vídeo. Aí curte, comenta, compartilha. Para poder me ajudar a divulgar o nosso canal. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.